O Parazão segue e a gente tá de olho pra mostrar pra você todas as emoções de Independente e Remo. O Galo Elétrico enfrenta o Leão Azul no Navegantão em Tucuruí. E nesta quarta, a partir das 8h15 da noite, a cultura transmite tudo ao vivo. E não vai esquecer, antes a gente tá por aqui. Vem bater essa bola aqui no meio do campo. Cultura Rede de Comunicação. Governo do Pará. Trabalho em todo canto pra toda nossa gente.